A Câmara realizou um seminário voltado aos servidores municipais sobre o regime próprio de Previdência Social. O encontro voltado aos servidores municipais abordou a reforma da Previdência e as principais reivindicações dos aposentados e pensionistas. Entre elas, o desconto de 14% no pagamento dos aposentados pela cidade que recebem abaixo do teto, mas acima de um salário mínimo. Esse confisco ataca o trabalhador que contribuiu com a Prefeitura por 30, 35 anos, 40 anos de Prefeitura e aí quando chega no momento da aposentadoria ele passa a ter um desconto de uma hora para outra. Afeta o mercado, afeta a farmácia, afeta todas as necessidades. Muitas famílias aposentadas são sustentadas por esses aposentados, são arrimos de família. O impacto da Previdência nas contas municipais e os caminhos que devem ser discutidos para a proteção previdenciária dos servidores municipais foram pontuados neste seminário. Queremos discutir os caminhos porque a reforma que foi feita foi extremamente injusta para os servidores. Há um confisco de 14% no salário dos aposentados e pensionistas que pode subir, que pode ser muito maior. Então, entender a Previdência, entender o IPREM, entender essas condições é muito importante para os servidores e também para os vereadores também saberem cada vez mais como é que esse debate é feito. Especialistas nas ciências atuariais e em economia do trabalho destacaram fatores técnicos que embasam a Previdência. Em São Paulo, um projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado em 2021 de acordo com a emenda à Constituição Federal 103 de 2019, que altera o sistema de Previdência Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Ela é um cálculo, um cálculo baseado em hipóteses. Então, é importante que as pessoas entendam o processo, que as pessoas entendam que todos os resultados são estimativos e que as pessoas façam escolhas. A gente pode escolher se quer ser mais conservador, menos conservador e medindo as consequências. Pontos que ainda estão em discussão no STF, que envolvem basicamente a contribuição extraordinária, o alargamento da base de cálculo e a progressividade. Afeta diretamente os aposentados. Então, nós vamos falar muito sobre os direitos sociais, como fica o interesse público versus direitos individuais. Obrigada. 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 Obrigada.